O morango é o que? É uma solução química, gente, de água, glucose e frutose, que são os açúcares mais presentes na fruta, fibras, vitaminas, mas é uma solução química. Mesmo que eu vejo, ah, mas está onde a água? O morango é cheio de água, 91% água e 9% entre fibras, açúcares, ou seja, tem mais água, no morango tem mais água que no leite. Agora, que sua estrutura é diferente da do leite? Tudo bem, por quê? Porque interagiram de forma diferente, é sempre mais, o que nos interessa é a interação destes senhores com esta senhora. Agora, entrando no mundo do sorvete, a gente faz o que? Aquece o leite, o creme de leite, bota dentro o sorvete, dá uma misturada, criamos essa solução, aquecemos por quê? O calor é um catalisador, precisamos do calor. Se trabalha em frio? Sim, podemos trabalhar em frio, ou seja, eu pego o leite, o creme de leite, bota dentro o açúcar, o açúcar, o açúcar, ou outro, dá uma boa misturada, se misturarão? Sim. O resultado final será igual? Porque, por exemplo, a gordura, no? Dependendo de que tipo de gordura, mas se falamos de gordura láctea, precisa chegar por lo menos entre 28 e 32 graus centígrados, para se derreter. Derreter, o que quer dizer? Que, uma vez que ela se derreter, se junta melhor, o trabalho que ela tem que fazer, se faz melhor. É, enquanto uma molécula cristalizada, dura, enquanto uma molécula líquida, no? Mesma coisa, a solubilidade da água, e vocês têm uma tabela aqui, aumenta com o calor. O que quer dizer? Que, mais eu acesso essa água, mais ela se mistura com as coisas. Por exemplo, a 10 graus centígrados, um litro de água consegue derreter, não? Até 1,9 kg de açúcar sacarose. Mas, já que é aumento de 5 graus, aumenta de 50 gramas. Se eu chego a 55 graus, de 1,9 kg, passa 2,7 kg. Mesmo litro de água, quantidade de açúcar muito mais alta. Por quê? Porque o calor aumenta a solubilidade da água. Aumentando essa solubilidade, tudo se derrete melhor, e tudo se combina melhor. Esse é o nosso objetivo. Tem uma boa estrutura. Repito, posso trabalhar em frio? Claro que posso. Terrei a mesma estrutura? Não. Não. A CIDADE NO BRASIL